Música Música Get up! Música 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 O que é isso, cara? Como que não olha pra você, cara? Ah, vai ver que ela não me viu, né? Só mole, cara. O que é isso? 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 Samba, 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 samba Ema, tema Punk, 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 punk É o samba funk, meu irmão E o vento levou pra longe a minha menina E o vento levou pra longe a minha menina E o vento levou pra longe a minha menina E o vento levou pra longe a minha menina Sei não, deve haver uma razão Em cada experiência de alquimia Se o tempo é rei apagador Quem sabe ele não me alivia E um dia eu volto A sonhar de amor E um dia eu volto A sonhar de amor E um dia eu volto A sonhar de amor E um dia eu volto A sonhar de amor Samba, 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 samba É o samba funk, meu irmão E o vento levou Pra longe a minha menina E o vento levou Pra longe a minha menina E o vento levou Pra longe a minha menina Não é uma coisa limitada Porque quando você é free surf você não disputa com ninguém Na competição você tem sempre o melhor E você vai querer ser melhor que ele Eu gosto de disputar Eu gosto daquele jogo de disputa, sabe, isso é uma coisa que me alimenta um pouco E a gente começa isso muito cedo Com 16, 15, 16 anos a gente já começa a correr algumas etapas do circuito mundial E começa já a ficar 3, 4 meses fora de casa É evolução, é de acordo com a evolução, cara Neguinho evolui de uma maneira inacreditável, assim Porque um quer competindo, um quer ser melhor que o outro Isso é bom Um puxa o outro, cara Isso é importante E olha só, agora marcou uma aqui A onda também marcou uma de volta, vamos ver A onda roda, ele bateu pra dentro Saúde, seu filho, seu filho A onda roda, ele bateu pra dentro A onda vai roda de novo, pode ser pra dinheiro A onda roda de novo 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 Tchau. Paipe é a onda que eu mais gosto de surfar na minha vida. Eu lembro quando eu fiz o 10 lá. Voltei remando pro outside, peguei outra onda, saí. Foi quando o Octor falou, vamos todo mundo bater palma pra nota 10, o meu aninho de Bernardo pediu meu. Nossa, 10? Ficar com o Fabinho é muito bom no Havaí. Ele é uma pessoa sempre muito alto astral, bem feliz com a vida, independente de qualquer coisa. Aí é bom estar doado de pessoas assim. E o Fabinho, o estilo dele, a personalidade, o surf dele, o talento, a forma dele surfar a onda. E estar dentro da água surfando, ver ele pegar um tubo, isso é bem motivante. Eu creio que tem uma certa influência. A complexidade da música eletrônica vai superar o jazz. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas está subindo. E aí, irmão, hoje aqui está foda. Olha o zoológico que está ali, olha. Até cabe em cima de escada tem, doido. Olha o zoológico que está ali. E aí, irmão, hoje aqui está. E aí, irmão, hoje aqui está. Você fala que o mar está grande, o mar está realmente grande, entendeu? Pô, mas lá é totalmente pesado, cara. É onda para homem mesmo, não é para menino. Apesar que eu sou um menino e surto aquela onda. Já fui oito vezes, oito ou nove. E durante a minha primeira temporada eu só surfava Rock Point. Depois, segunda temporada, já comecei a surfar mais em Sun, se tiver o Ziland. E hoje, quando eu vou para o Hawaii, eu consigo me sentir à vontade. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jamie O'Brien. Já é o terceiro ano que eu fico na casa dele. Eu desço a escadinha e eu estou na praia. É a casa na frente, bem exatamente na frente do Pipeline. E já faz três anos que eu só vou e só surfo pipe e backdoor. Pipe e backdoor. Dá para contar no dedo quantas vezes eu saí para surfar outra onda que não seja pipe e backdoor. Quando eu vejo o Andy Irons, o Kelly Slater, o Bruce, surfar aquela onda, uma coisa que fica também no meu subconsciente, eu tento entrar na água e fazer parecido com o Ares. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. E aí, irmão, só pega onda nessa tabaca aqui que é corno. Só pega onda boa, corno. Ei! Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí Todas as pessoas E aí 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 Obrigado. 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 Muito sonho. Não, não. É muito sonho. Música Cause all I want to do is escape this mind So Cooper can I leave that far please behind Cause I don't want to think about love anymore That's why Cooper I'm not getting on your own go I know you look around and you look inside and you see nothing Oh I know you look around and you look inside and you see nothing But you gotta look around and you look inside and see something Oh you gotta look around and you look inside and see something Keep on 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 And I know it's gonna be a long time And I know it's gonna be a long time Long time Long, 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 long Keep on, yeah Keep on Keep on Keep on A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto